A vila dos ferreiros estava sendo atacada por esses monstros peixes, e como não tinham caçadores por perto, eles não podiam fazer nada além de fugir, até que finalmente a Hashira do amor chega pra salvá-los, e mostra que mesmo sendo fofa, ela é muito forte. Comentem o que acharam da cena, e até o próximo vídeo.